O comércio em Matinhos, no litoral do estado, não tem do que reclamar. As obras de revitalização e a programação de shows levaram mais gente para as praias neste ano. E o resultado é que a temporada deve ter um movimento 40% maior do que foi no ano passado. O movimento no litoral do Paraná segue intenso durante esta temporada de verão. Com as altas temperaturas e uma programação com diversos shows e atividades, muitos veranistas aproveitam para passar dias e dias nas praias. Esse crescimento no movimento também gerou impacto nas vendas do comércio. O Adinam, há seis anos, tem um restaurante na Praia de Caiobá. Para ele, essa tem sido a melhor temporada dos últimos tempos. 22, 23 foi uma temporada boa e a 23, 24 está sendo ainda bem maior. Só não é maior porque a gente não consegue atender hoje toda a demanda que a gente tem, senão ia ser maior ainda. De acordo com o governo do estado e com a ACIMA, a Associação Empresarial Comercial de Matinhos, a expectativa é que o aumento nas vendas do comércio seja de aproximadamente 40% em relação à temporada passada. Um dos fatores que mais tem causado impacto nesse crescimento é a revitalização da Orla de Matinhos. Essa reforma da Orla que aconteceu aqui e as obras que estão por vir, até futuramente com a ponte de Guaratuba. Então, assim, essas obras fizeram com que o turismo aqui fosse completamente impulsionado, trouxe muitas pessoas que estavam indo para Santa Catarina, trouxe de volta para cá e fez com que a nossa cidade fosse vista novamente. Então, assim, fez com que o nosso mercado fosse enxergado e agora, graças a Deus, a nossa cidade está prosperando e está indo para frente. Entre os locais que mais registraram volume de vendas estão os bares, restaurantes, lojas e pousadas. Matinhos passou a ser um dos destinos preferidos de muitas pessoas de outras cidades e estados. As obras de revitalização da Orla de Matinhos, com a engorda da praia e melhorias de paisagismo, já contemplaram uma área de mais de seis quilômetros, entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. As intervenções realizadas também beneficiaram os trabalhadores do tradicional mercado municipal de peixes. Foi muito grande, né? Dobrou a venda do mercado aqui hoje, né? Ano passado, em vista do ano passado, nós vendíamos 3.500 quilos de peixe por dia. Hoje nós estamos vendendo 2.024 para cá, 7 toneladas um dia para o outro, né? 7 toneladas de peixe todos os dias vendidos aqui no mercado de peixes. O aumento nas vendas no mercado municipal de peixes gerou mais empregos na região, já que o número de funcionários em cada box mais que dobrou. Muitas pessoas vêm para a praia de Matinhos para ver a engorda, para visitar a praia nova, né? E vêm para o mercado de peixes sempre comprar um peixe aqui. Aqui eu acho que o local mais visitado de Matinhos, turístico, aqui é o mercado de peixes de Matinhos, né? A expectativa dos comerciantes é que a cada temporada o aumento seja ainda maior. Finalmente, boas notícias para o litoral do Paraná, para o comércio principalmente.